É frustrante para nós, do Partido Novo, que vem defendendo a reforma da Previdência desde o início, aliás, nós já defendíamos durante a campanha eleitoral e antes a necessidade de se combater o déficit fiscal, de se combater os privilégios, é frustrante para nós que hoje não tenha havido a votação do projeto da PEC na CCJ. Afinal de contas, ontem mesmo, um pouco antes de encerrar a sessão, eu mesmo não sei que havia um acordo para votar no dia de hoje. Nós sabíamos que haveria obstrução, isso era algo que a própria oposição já havia anunciado e está no seu direito de fazer. O que nós não imaginávamos é que haveria a suspensão e depois o encerramento dos trabalhos sem que a reforma tivesse sido de fato votada e aprovada. Agora, por outro lado, tem sido para mim, inclusive, bastante surpreendente o apoio que a reforma da Previdência começou a ter nas últimas horas nas redes sociais. E isso se dá não tanto pelo fato da obstrução que a oposição vem sistematicamente fazendo, isso também, mas já era esperado. As pessoas que apoiam a reforma da Previdência já esperavam essa obstrução do PT, do PSOL, do PCdoB, que normalmente fazem isso. Costumo dizer, quando são governo, não sabem governar. Quando não são governo, não deixam governar. Agora, quando começaram a vir imposições de outras partes para, na CCJ já, onde não se debate mérito, onde se debate constitucionalidade. Quando começaram a vir determinadas imposições, essa palavra mesmo que teve gente querendo impor determinadas mudanças, o que aconteceu do lado de fora, nas redes sociais, foi uma rejeição tremenda a essa atitude, porque havia um acordo ontem, foi dito ontem que hoje se votaria. E vamos deixar passar este feriado da Páscoa, porque amanhã, quinta-feira, já não há mais sessão na CCJ, sexta-feira, sexta-feira santa, chega Páscoa, feriado, para votar apenas na terça-feira. O que eu tenho ouvido é que há cada vez mais convicção popular de que esse projeto deve ser aprovado, como veio. Até porque o sistema previdenciário hoje no Brasil é extremamente injusto. Se nós pegarmos, eu demonstrei de uma forma muito didática na CCJ, se nós pegarmos os gastos da Previdência hoje, os 20% mais ricos da população recebem 41% de todo o dinheiro gasto na Previdência Social do Brasil. E os 20% mais pobres, 3%, 41% para os mais ricos, 3% para os mais pobres. É um sistema profundamente injusto e precisa ser reformado. E é por isso que eu confio na aprovação. Obrigado. 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 Obrigado.